Boa tarde pessoal, acho que é boa tarde, não sei se ainda é bom dia ou boa tarde, mas vamos lá, boa tarde. Me pediram para eu fazer aqui um tutorialzinho aqui, um vídeo, sobre como fazer o alinhamento dos espelhos, tá? Só que pessoal é o seguinte, não é só o alinhamento dos espelhos, as pessoas tem que entender também que a laser tem que estar alinhada, a mesa tem que estar alinhada em função do braço. Por quê? Porque toda a laser tem o problema do foco, umas tem foco automático, vai se ajustando, outras não, a minha não é. O que eu faço aqui para retirar o foco dela é um procedimento assim, é uma basezinha que veio na máquina, boto aqui, encaixo aqui e eu regulo o meu foco aqui, ó. Eu vou regulando, tá? Aqui, ó. Quando passar aqui, vamos lá, vamos subir um pouco mais, subir um pouquinho mais, pronto. Ele passou aqui legal, pronto. Está com o foco tirado. Isso em relação à madeira que você vai botar. Se tu botar um 3 milímetros, tem que tirar o foco. Se tu botar de 6 milímetros, tem que retirar outra vez o foco. Botar de 9 e assim sucessivamente. Eu peguei um acrílico aqui. Bom, o importante aqui é que você pegue um nível, esse aqui está meio sujinho que estava lá na minha obra, tá? Um nível de madeira, coloque e verifique se a mesa está no mesmo nível, tá? Está alinhada com o meu braço, tá? Por que isso? Porque quando ele vai daqui para lá, ele tem que estar certinho. Porque se tiver a mesa desalinhada com o braço, quando chegar aqui, vai perder o foco. Tá legal? Então, isso é fundamental. A minha mesa tem uns parafusinhos, nos quatro cantos, tá? Onde eu consigo subir, abaixar e tudo mais. Então, eu consigo nivelar em função do meu braço. Então, por isso que é fundamental você fazer o alinhamento da mesa. O bom também é o seguinte, antes de fazer o alinhamento da mesa, você fazer o alinhamento da máquina, tá? Porque às vezes a máquina está desalinhada, logicamente, o correto é isso. Alinhar a máquina aqui, ó, nesse preto aqui, tá? Que é a máquina toda, botar ela no nível certinho, para depois você alinhar a mesa. Alinhar a mesa em função disso. Beleza. Bom, esse é o primeiro passo. O segundo passo, galera, é também verificar aqui, ó, o meu tubo, tá? Eu tenho que estar com ele também, bem alinhadinho, em função da minha máquina. Por que isso? Por quê? Porque o tubo, ele tem que estar 90 graus em função do meu espelho, tá? Ele tem que estar aqui, ó, certinho. Se ele está nivelado, o que vai acontecer? Eu consigo fazer com que o meu faixa de luz, de laser, ele vai bater certinho no centro, tá? E como ele está retinho, ele vai mandar um feixe todo ele reto, tá? Porque esse primeiro espelho aqui, ó, esse primeiro, é que vai regular, tá? Para que o feixe bata no outro espelho, bem certinho no meio. Se o outro espelho estiver errado, você tem que regular aqui, nesses dois parafusos aqui, ó. Tem dois parafusinhos. Aí, tu regula ele assim, ó, tá? Então, ele vai para lá ou para cá. Então, esse espelho aqui, tá? Você primeiro centraliza o canhão bem no meio do espelho, tá? Bem, pô, Ricardo, como é que eu vou saber que está no meio? E aí, aqui começa agora o procedimento. Esse acrílico que eu mostrei aqui para vocês, galera, você pode ver que ele está com várias coisinhas aqui, ó, que isso aqui já é teste do meu laser, tá? Você vai pegar uma borrachinha de amarrar dinheiro, aqueles elásticos de amarrar dinheiro, eu vou pôr aqui que é para vocês verem mais ou menos. E vocês vão prender, ó, ele aqui, ó, na boquinha do espelho, tá? Esse aqui é o espelho da cabeça, tá? Então, o que vocês vão fazer? Você vai pôr aqui, ó, não sei se vai dar para ver direitinho aqui não, tá? Bota ele aqui, amarra e você dá um laser teste. Toda laser, eu acredito que toda laser tenha, né? Um laser teste. Você aperta um botão e ele joga um feixezinho. E aí, você, lá, você vai olhar e você vai verificar se está no centro do espelho. Se estiver no centro, beleza. Então, é que o canhão está perfeitamente no centro. Você vai vir aqui no outro, tá? Que é nesse aqui e você vai pôr a mesma coisa. A pega e bota aqui e amarra com o elástico. Dá um laser teste. Aí, o laser vai vir de lá para cá e você traz o braço para cá e você verifica se está no centro. Se estiver fora do centro, aí você alinha aquele lá. Porque é ele que joga para cá, tá? Então, você alinha lá até... e vai fazendo o teste. Até que ele centralize, tá? Tem que ter um pouquinho de paciência, mas é muito fácil. Não é bicho de sete de cabeça, não. Tá? Então, você bota aqui. Centralizou, tá? Beleza? Ótimo. Então, agora, a gente vai vir para esse aqui. Tá? Se esse aqui estiver ruim, então... aí, você vai nesse aqui e você alinha esse aqui. Não se preocupe que ele não vai desalinhar, não. Tá? Ele vai jogar aqui. O centro não vai sair. Apenas vai jogar ele para cá. Beleza? Aí, aqui, você vai... a partir desse aqui, você tem que alinhar... você tem que fazer um teste aqui para ver se está saindo bem no centro. Como eu faço um teste aqui? Aqui, eu grudo aqui um durex. Um pedacinho de durex. Dou o laser teste, depois tiro o durex, vai ficar marcado a boca no durex e eu vou verificar se ele está legal. Bom, a minha máquina tem dois procedimentos, galera, para fazer o laser teste. O primeiro procedimento é no próprio programa. Só que no próprio programa, ele manda um laser fraco. Entendeu? Às vezes, não consegue marcar. Então, o que eu faço? Eu vou lá na minha fonte, que eu tenho esse sistema, eu não sei aí de vocês, e eu desmarco uma posição lá, um botão, para que eu acione diretamente da fonte. Aí, ele faz isso, um borrão grandão. Porque ele vem com muita potência. Então, o borrão... Ah, está ruim? Não. Está certo. Esse borrão, quando você joga diretamente da fonte, ocasiona isso aqui. Ele só... Por quê? Porque ele não passou pela lente aqui, que é uma lente côncava. É uma lentezinha côncava para quê? Para afinar os raios. Ele pega todos os raios e afina. Está legal? Bom, eu acho que deu para vocês entenderem como é que é o funcionamento, né? Primeiro, se alinha a máquina toda, coloca a calça embaixo, para que ele fique no nível perfeito, tanto na vertical, no comprimento, como na largura da máquina. Depois, você verifica a mesa, em função do braço. Ah, uma outra coisa fundamental. Depois, vocês alinham todos os espelhos, conforme eu fui falando. Colocando esse coisinho aqui, amarrado com a borrachinha. Uma outra coisa fundamental é o seguinte, galera. Tudo tem que ser feito assim, ó. Aqui, em todos os pontos. Bota aqui. Quando você alinhar aqui, você vai vir para esse aqui. Quando chegar nesse aqui, esse aqui é que vai ser mais demorado. Por quê? Porque você tem que alinhar ele ali, depois você joga ele para cá, faz outra vez o teste, depois você joga ele para cá, depois você joga ele para o meio, joga para a outra ponta, vários lugares da mesa. Por quê? Porque se o meu braço estiver um pouquinho empenado, que pode acontecer, tá? Porque o meu é um motor de passo que tem os dois eixos, um para cada lado, e é um motor só. Então, o que ocasiona? Pode ser que às vezes saia uma pancada que deu, ou alguma coisa. Já aconteceu isso comigo. Então, o que a gente faz? A gente faz esse posicionamento, traz o braço para cá, testa aqui no meio, para ver sempre se vai estar. Porque se o braço estiver um pouco desalinhado, você fez um laser teste aqui. Perfeito, ficou legal. Mas quando você jogar a tua cabeça para cá, ele vai sair fora, entendeu? Se ele não estiver certo. Então, aí você tem que alinhar o braço. Alinhando o braço, aí eu não sei, vai depender de cada máquina, tá? Eu não vou dizer que o meu tem lá atrás, eu afrouxo e ajusto. O meu eu faço assim, eu encaixo ele, jogo ele bem para lá, tá? Encaixo para lá, beleza? Tá. Vou lá atrás, solto o eixo de um lado do motor de passo, empurro ele bem para cá e depois prendo outra vez. Aí ele vai ficar perfeito, tá? Esse é o meu procedimento. Então, eu tenho que fazer aqui na cabeça, depois que eu alinhei o canhão, alinhei o meu outro espelho que ficaram na ponta. E vim para esse espelho aqui, esse aqui eu tenho que alinhar em toda a mesa. Ando com ele em várias posições para ver se realmente, porque pode acontecer que dele cortar bem aqui, mas não cortar bem aqui. Se ele não cortar bem aqui, pode ser dois problemas. Ou está desalinhada a minha mesa em função do meu braço, ou então o meu espelho aqui, tá? O meu feixe não está batendo certo aqui, mas ele está batendo certo aqui. Então, você tem que verificar o braço, tá legal? Não sei se eu falei muito, ou se falei pouco, mas eu acho que é isso aí, tá? Qualquer coisa, galera, só bater um rádio para mim. Um abraço a todo mundo.